oi galera olha oi aqui é bom, aqui é tudo na folga, não cansa enquanto um termina, o outro está trabalhando, o outro descanso não precisa vincar no meio não? manda a corda, né? é, manda a corda, que se eu não vincar, o senhor está puxando um bicho para ver engajar e ela não tira a roupa não, mas tudo o outro tempo, aqui é tudo tá boa né? né,üm Khan Gás g lick g con